o bode, o bode, bora pegar o bode, bora, solta o cachorro no chão, no chão assim, nada de ver não, isso, devagarinho, bora pegar o bode, bora, bode, deixa ele, deixa ele, bora pegar o bode, o bode, olha o bode aí, o bode, 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 o bode Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.